Música Mal exemplo, deputados federais batem boca na sessão que aprovou o projeto da renegociação da dívida dos estados com a união Vocês é que são cínicos, ladrões Onde estão os ladrões do mensalão? Aonde estão os ladrões do petrolão? Cínicos são aqueles que estão afastados Cínicos são ladrões e presos Sem acordo em Assembleia Geral Decidiram que vão manter a greve Voltagem regressiva para as eleições Cerca de 350 urnas eletrônicas foram testadas hoje em Santa Catarina Este é o último simulado previsto antes das eleições A partir desta avaliação, todas as urnas eletrônicas de Santa Catarina Vão estar preparadas para receber o sistema operacional definitivo O esporte destaque fica por conta do Karatê A modalidade que vai ser incluída nas próximas Olimpíadas Tem um representante de peso no estado Douglas Brosi Mãe de Cidade desta quarta-feira já está no ar Olá, boa noite Olá, boa noite Chamar a atenção para as questões ambientais Esse é o objetivo da sexta edição do Recicla CDL na escola O programa já envolveu mais de 420 mil estudantes em Santa Catarina É através desses personagens que a CDL está chamando a atenção dos alunos das escolas públicas do estado A Liga Sustentável faz parte do projeto Recicla CDL nas escolas Que neste ano chega a sua sexta edição Através de desenhos e redações, as crianças do primeiro ou nono ano são estimuladas a pensar sobre as questões ambientais Materiais didáticos propõem temas para serem trabalhados em sala de aula Envolvendo os alunos com questões de sustentabilidade Os melhores trabalhos do estado são premiados com kits escolares e tablets E cada vez mais a federação do seu papel preocupado com o meio ambiente quer divulgar perante a sociedade E neste ano o tema do projeto é o que fazer para economizar aves e salvar o planeta Por isso a Liga Sustentável ganhou uma nova personagem Pessoal, essa é a Hydra Ela veio para nos ajudar e fazer parte da equipe Oi pessoal Desde que foi criado o projeto Recicla CDL nas escolas Já envolveu mais de 420 mil estudantes Só no ano passado foram 120 mil alunos inscritos De mais de 700 escolas Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas O foco nas crianças é justamente para conseguir multiplicar as informações Quem não vai ouvir uma criança chamando a atenção de um adulto Então precisamos começar com os pequeninos Porque o planeta, eles vão viver O futuro do planeta está na mão deles Ana Júlia e Guilherme, de 10 anos Já sabem da importância de preservar a água e cuidar do planeta A importância é para a gente poder ter um planeta melhor para o próximo Se a gente jogaria lixo na floresta As árvores é aquilo que limpa o nosso ar E se ficar poluído vai fazer mal para o ambiente Tem que cuidar então Para saber mais, acesse o site Sua participação é muito importante Vida Sustentável, Pessoal e Praça Na noite de ontem, a Assembleia Legislativa reconheceu a cultura ítalo-brasileira Como determinante para o desenvolvimento do Estado O plenário da Lesc foi palco de uma típica manifestação artística De um dos povos que mais influenciaram a identidade catarinense Uma noite tipicamente italiana Com as cores da bandeira europeia Danças folclóricas, cantos populares E a tradicional alegria De um povo admirado e conhecido Pela forma de se expressar São ao mesmo tempo catarinenses e italianos de coração E tudo isso sem sair do Estado Santa Catarina tem uma das maiores colônias de imigrantes italianos E Nova Veneza foi o primeiro local Escolhido pelos antepassados Para ser um novo lar fora da Itália A cidade é conhecida em todo o Brasil e no mundo Pelas tradições mantidas até hoje É um município que fortalece muito a cultura italiana Além da sua gastronomia, dos seus eventos Do carnaval de Veneza E foi a primeira colônia brasileira a receber os imigrantes italianos No nosso Estado de Santa Catarina A justa homenagem foi proposta pelo deputado estadual Rodrigo Minotto E lotou o plenário da Assembleia Legislativa Com a rica cultura e história da Itália Hábitos que ajudaram a ampliar a identidade do povo catarinense Hoje sermos homenageados aqui na Assembleia é um reconhecimento da nossa italianidade De um município que realmente cultura a sua tradição, a sua história Tanto que nós temos representantes aqui de 80 anos quanto de 7 Então é um processo através da dança, através do canto coral De canto popular ou sacro Mas todos levam o nome de Nova Veneza e a nossa cultura Ao todo, nove entidades e personalidades foram homenageadas pelo poder legislativo em sessão solene especial Dizer que isso é de suma importância Porque o resgate da música italiana Ele deixa um legado para os novos, para as crianças Para quem visita Nova Veneza Fica sempre inspirado com essas músicas italianas E no próximo bloco, os servidores municipais de Florianópolis decidem manter a greve E ainda a justiça eleitoral faz teste com mais de 300 urnas eletrônicas Em Assembleia Geral, nesta tarde, os servidores municipais de Florianópolis decidiram que vão manter a greve A paralisação que chegou hoje ao terceiro dia Deve continuar até que uma nova proposta seja apresentada pela Prefeitura Os servidores, depois da Assembleia, saíram encaminhada pelo centro da cidade Para chamar a atenção do poder público Entre as reivindicações, a categoria quer o arquivamento do projeto de lei Que modifica a previdência dos servidores Além disso, reclama do atraso desde maio No pagamento da segunda parcela do plano de cargos, carreiras e vencimentos Uma nova Assembleia foi marcada para sexta-feira à tarde Em reunião com a Prefeitura ontem Já ficou acertado que o projeto de lei vai ficar com andamento suspenso Até o dia 25 deste mês E será analisado por uma comissão formada por servidores e pela administração De acordo com a Prefeitura, nas unidades de saúde Os atendimentos são parciais Ou seja, há só um médico trabalhando As UPAs Norte, Centro e Sul estão funcionando normalmente A rede municipal de ensino continua com atendimento normal e parcial Em 79% das unidades Em outubro, quase 5 milhões de catarinenses vão às urnas para participar das eleições municipais Faltando cerca de 40 dias para o pleito A Justiça Eleitoral confere o funcionamento dos equipamentos Cerca de 350 urnas eletrônicas foram testadas em 61 zonas eleitorais do Estado O simulado está previsto no calendário eleitoral e acontece em todos os tribunais do país A atividade avalia se as máquinas estão funcionando em perfeitas condições Desde o registro de candidatura, a carga nas urnas, a apuração e a divulgação dos resultados Os candidatos e partidos são fictícios Mas a listagem de eleitores é real Assim, os próprios servidores da Justiça Eleitoral votam Para saber se tudo está correndo como o esperado Mais de 20 mil e 200 urnas serão usadas nessas eleições no Estado São vários testes feitos durante o ano Em março desse ano a gente teve um teste onde o objetivo foi testar as urnas em si Então a gente não testou todo o ciclo eleitoral E esse agora o objetivo é testar justamente os softwares que vão ser utilizados Este é o último simulado previsto antes das eleições A partir dessa avaliação, todas as urnas eletrônicas de Santa Catarina Vão estar preparadas para receber o sistema operacional definitivo E os dados oficiais dos eleitores e candidatos dessa votação Em caso contrário, também ainda há tempo hábil de comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral E corrigir qualquer erro ou irregularidade A biometria não deve ser problema Nas últimas eleições houve dificuldades em menos de 10% do eleitorado em todo o país Neste ano, 19 cidades catarinenses vão identificar o eleitor através das impressões digitais Os testes também observaram a nova tecnologia e a expectativa é positiva A gente já está em um estágio bem avançado, então a tendência é que sejam muito poucos erros O que acontece é que houve bastante alteração na legislação eleitoral Então a gente tem que validar justamente se todos os softwares estão adequados à legislação eleitoral E a seguir tem futebol, segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro começa no final de semana E ainda a Karatê, a modalidade que vai ser incluída nas próximas Olimpíadas Tem um representante de peso em Santa Catarina Futebol no fim de semana começa o segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro Chapecoense e Figueirense precisam melhorar o rendimento O segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro começa nesse fim de semana para os times catarinenses Ao fim das primeiras 19 rodadas, a Chapecoense é o time catarinense com melhor classificação na tabela Com 24 pontos, o time do Oeste do Estado está na 11ª posição E vai disputar essa partida contra o Fluminense Somente no mês que vem tem 21 pontos E está na 16ª posição Um ponto à frente do Botafogo Time que abre a zona de rebaixamento à Série B Na primeira rodada do segundo turno O Figueirense entra em campo no sábado Fora de casa, diante da Ponte Preta No último jogo entre as duas equipes No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas O Figueirense foi goleado por 5 a 0 Em partida válida pela Copa do Brasil Já a Chapecoense abre o retorno na Arena Condá contra o Internacional Nos últimos dois anos, a Chape venceu o Colorado em Chapecó No ano passado, por 1 a 0 E em 2014, aplicou uma goleada de 5 a 0 em cima do time gaúcho O Karate é uma das novas modalidades que vão estar nos Jogos Olímpicos do Japão em 2020 E Santa Catarina tem um nome consagrado nesse esporte Douglas Brose Douglas Brose nasceu no Rio Grande do Sul Mas estabelecido em Santa Catarina Se considera catarinense Por isso, motivo de orgulho para quem é daqui Ele coleciona títulos Entre eles, dois campeonatos mundiais Como todo bom atleta, Douglas tem assistido aos Jogos Olímpicos do Brasil Mas a maior comemoração veio de um resultado fora dos Jogos desse ano É, enquanto todo mundo está vivendo o clima de Rio 2016 Ele já está vivendo lá na frente, 2020 Pela primeira vez, Karate, junto com alguns outros esportes, será incluído nas Olimpíadas Na última quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional confirmou a inclusão de surf, beisebol, skate, escalada E, para a alegria de Douglas Brose, Karate nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio e no Japão Quando foi incluso mesmo, já senti um frio na barriga Mas estou focando ano a ano Esse ano tem Campeonato Mundial Ano que vem tem World Games Depois começa de novo Jogos Sul-americanos Jogos Pan-americanos até chegar nos Jogos Olímpicos Então, tem um bom caminho aí pela frente, o foco principal está lá Mas a gente está fazendo ano a ano para fazer um bom trabalho, para chegar bem preparado O caminho é longo e a pressão, quando o momento chegar, vai ser grande Por isso, a preparação começa agora e não para um instante sequer Até porque a treinadora de Douglas Brose é sua esposa Lucélia Santos, tetracampeã pan-americana de Karate Era um sonho que todos os Karatecas do mundo inteiro tinham há muitos anos E eu acho que vem num momento muito legal, principalmente para o Brasil Onde a gente tem atletas com chances reais de chegar e chegar bem Como o Douglas, como o Vinícius Então, acho que chegou numa hora boa Uma coisa que era esperada há muito tempo Daniel, filho de Douglas e Lucélia, tem apenas dois anos Apesar de já ter entrado no mundo do Karate Daqui a quatro anos ainda não vai poder competir Mas, como todos os catarinenses e brasileiros Vai estar torcendo pela medalha de ouro do pai E as chances são grandes Já tive a oportunidade de lutar no Japão Foi minha primeira medalha mundial Foi no Japão, em Tóquio Quando eu fui medalha de bronze Então, tenho ótimas recordações de Japão E acredito que esse bronze aí possa se transformar Quem sabe num ouro olímpico E a seguir, leilão do aeroporto de Silvio Luz Para a iniciativa privada está previsto para dezembro E ainda, a renegociação da dívida dos estados com a União Volta a ser discutida na Câmara dos Deputados O governo do estado debateu em Brasília medidas importantes para alavancar a economia catarinense Raimundo Colombo esteve reunido com o ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil Maurício Quintela Lessa Para tratar do andamento de obras em aeroportos e portos catarinenses Que são resultado de parceria entre governos estadual e federal Para dezembro, está previsto o leilão de concessão A iniciativa privada do aeroporto Ercir Luz em Florianópolis Quanto à área portuária e estadual Foram definidos os encaminhamentos de mudanças na regulamentação territorial Do porto de São Francisco do Sul, que permitirão novos investimentos O governador Colombo explicou que no caso de São Francisco A mudança solicitada por Santa Catarina Que deve ser oficializada nas próximas semanas Vai garantir mais segurança para a gestão O porto de São Francisco apresentou no primeiro semestre de 2016 Movimentação positiva Com destaque para a exportação de milho em grãos Que já é 167% superior ao mesmo período do ano passado Ainda sobre portos, governos estadual e federal estão revendo o cronograma Para a obra de ampliação da bacia do porto de Itajaí Mudança que vai permitir receber navios maiores Mas com as restrições orçamentárias do governo federal Será realizada inicialmente apenas a parte do governo do estado Envolvendo recursos próprios O ministro da agricultura esteve no Planalto Serrano Acompanhado do governador Raimundo Colombo Eles vitaram algumas propriedades da região E falaram sobre o problema que Santa Catarina tem enfrentado Devido a falta e consequente aumento de preço do milho O ministro da agricultura, Blairo Maggi Chegou a São Joaquim por volta das 11 horas da manhã Ele visitou uma propriedade da região E depois participou de uma reunião com o governador Raimundo Colombo Autoridades locais e produtores de maçã O tema principal da visita foi o combate a pragas E as novas tecnologias para a proteção dos pomares Especialmente contra o granizo Outra preocupação levantada pelos produtores locais É a possibilidade de importação de maçãs da China A chance hoje de trazer qualquer coisa da China nessa área é zero Porque eles tem doenças que nós não temos E o nosso controle não vai permitir que isso seja feito Embora o mercado esteja aberto Outro assunto debatido durante a visita do ministro Foi a questão do milho em Santa Catarina O estado este ano produziu menos da metade do que consome Isso já tem interferido em setores como da pecuária Da avicultura e da suinocultura Com a falta de produto, os preços dispararam No oeste do estado, por exemplo A saca, que já custou 35 reais Está em torno de 60 O milho é a base para a ração das principais espécies criadas Em Santa Catarina O governo do estado lançou um programa para incentivar a produção do grão Mas os resultados só deverão ser percebidos Para o ano que vem nós vamos aumentar bastante a produção aqui Não vamos ter a autossuficiência porque o nosso déficit é muito grande 4 milhões de toneladas Mas é importante também que se remunere adequadamente o milho E que se encontre um ponto de equilíbrio Para que a gente possa continuar produzindo e crescendo no setor O governo federal também pretende buscar formas De fazer com que o estado não sinta tanto o impacto do custo alto do produto Ou até mesmo da falta do milho Para isso, não está descartada a possibilidade de importar o grão da América do Norte Estamos liberando a importação de milho americano Já temos 1 milhão de toneladas liberadas para importação Porém, eles têm transgenia que nós não temos ainda E aí nós não temos autorização da Anvisa, da CNTBio Para poder importar esse milho Então uma das alternativas é que o milho venha triturado dos Estados Unidos para cá Santa Catarina é responsável por quase 40% da exportação nacional de aves E chega a abater mais de 1 bilhão de frangos por ano Já o setor de suínos, onde o estado é o maior produtor do Brasil Amarga um aumento de 30% no custo de produção Somente nos últimos 12 meses A quinta-feira será de sol entre nuvens em quase todas as regiões E as temperaturas voltam a baixar O amanhecer na serra terá mínima de 2 graus negativos E pode haver registro de geada Já no oeste, os termômetros devem marcar 0 grau no início do dia No Vale do Itajaí, as temperaturas variam entre 4 e 22 graus Na Grande Florianópolis, mínima de 8 e máxima de 20 graus Aprovado na madrugada de hoje o projeto de lei complementar Que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União Voltou a ser debatido na Câmara dos Deputados durante esta quarta-feira A renegociação das dívidas é uma das bandeiras do Planalto O texto principal foi aprovado na madrugada de hoje Por 282 votos a favor, 140 contra e duas abstenções Para isso, a base aliada cedeu e retirou do texto A proibição aos Estados de conceder reajuste salarial por dois anos aos servidores Mesmo assim, os deputados aliados consideraram a votação uma vitória Já que ficou mantida a limitação dos gastos dos Estados Em troca do alongamento da quitação da dívida por até 20 anos Mas a sessão, que entrou na madrugada, esteve longe de ser tranquila E os ânimos ficaram bastante exaltados Tudo começou depois que Bueno, líder do PPS na Câmara Criticou os deputados fiéis à presidente afastada Dilma Rousseff A presidente afastada mandou um projeto tirando direitos dos servidores públicos O cinismo daqueles que defendem o governo corrupto como do PT e dos seus aliados Costa, que é do PT do B, reagiu Se alguém é cínico aqui, é o líder do PPS Sabe por quê? O Michel Temer virou corretor de propina Vocês é que são cínicos? Ladrões! Onde estão os ladrões do mensalão? Aonde estão os ladrões do petrolão? Cínicos são aqueles que estão afastados Cínicos, ladrões e presos Essa é a grande diferença Os deputados continuaram trocando provocações longe dos microfones E a turma do deixa disso entrou em ação Vamos manter o nível Por falta de coro, a votação dos destaques ao projeto que renegocia as dívidas dos estados Foi adiada na tarde de hoje Os destaques são os pedidos feitos por deputados ou líderes de partidos Para votar de forma separada emendas ou partes do texto A votação ocorre após a aprovação do texto principal O deputado Esperidão Amin falou em avanço na mudança do primeiro texto apresentado na casa Mas voltou a afirmar que impor um limite de crescimento aos estados com estabilidade da economia não é uma boa medida Quem acha que alguma unidade da federação vai ter crescimento da sua receita no ano que vem De 7, 8% Eu gostaria que aparecesse aqui Aparece ali na tribuna Vai ser a partir de hoje um profeta a ser investigado Pode ser que seja um falso profeta a mais E quem sabe pode ser aquele que vai salvar o país Eu desejo pro meu estado Que ele cresça 2 ou 3% no ano que vem Que este ano ele vai zerar O crescimento da receita de Santa Catarina neste ano Se chegar a zero Vai ser celebrado E você fica agora com o Jornal da Band Boa noite e até amanhã Uma ótima noite e até amanhã E você fica agora com o Jornal da Band E você fica agora com o Jornal da Band